Você tá treinando bem, pode ser corrida, ciclismo, triatlon, musculação, vale pra qualquer modalidade. Aí chega o momento que tua evolução não é mais a mesma. Os ganhos semanais deixam de acontecer e você estaciona. Às vezes, começa até a piorar. A alimentação e o sono estão em ordem, a motivação também, mas nada de melhorar. E aí, o que fazer? Descubra agora no Fala Luz. Oi, eu sou a Lua Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Além disso, sempre que possível, curtir nossos vídeos e também encaminhar para os amigos. Eu sei que isso é algo que vai nos ajudar bastante, já que tem muita gente que pode gostar do nosso conteúdo, tem muita coisa bacana aqui e ainda não conhece o canal. Então, o que eu peço para vocês, para que a gente possa continuar trazendo para vocês, esse conteúdo de qualidade, sempre gratuito, é que vocês nos ajudem falando sempre do Fala Luz. Vamos então pensar nesse caso, que é o atleta, normalmente um atleta amador, alguém que pratica algum esporte, atividade física, que depois de um período de melhora progressiva, não consegue mais evoluir. O que ele faz? Você acha que ele deve aumentar o volume, estar treinando pouco, aumentar a intensidade, fazer mais força, correr mais rápido? Bom, se você tem um treinador, talvez nesse momento ele coloque uma semana mais leve, uma semana de recuperação na tua planilha. Ou talvez você mesmo, intuitivamente, chegue à conclusão que já que nada melhora, é melhor tirar uns dias de folga do treino. E aí, como num passe de mágica, quando você volta, você está muito melhor e continua a evoluir. O que seria essa fase de redução de carga? E por que ela pode fazer mágica no seu ciclo de treino? É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Lembrando que isso vale para a maioria dos esportes. Sejam eles aeróbios, como corrida, bike, triatlon, mas também esportes de força. Vale até para o treinamento de musculação, inclusive para quem busca hipertrofia. E eu acho, inclusive, que a turma do bodybuilding, a turma da academia, está bem acostumada com esse termo que eu vou falar para vocês agora, que é o deload. O deload refere-se a uma redução proposital da demanda de treinamento, que tem exatamente essa intenção de fazer aumentos progressivos. Ou seja, ela te prepara para um novo ciclo, onde você vai aumentar ou sua carga, ou seu volume, ou de alguma forma, te fazer evoluir. Embora o deload seja uma prática que é bem comum, tanto nas academias, para quem ganha força, como nos treinamentos de esportes aeróbicos, pouco se sabe sobre essa necessidade aí de redução de demanda de treinamento em relação à ciência. Tem poucos estudos específicos sobre deload, por incrível que pareça. Eu fiz uma busca super aprofundada nas bibliotecas médicas, no PubMed, e eu trouxe o que há de melhor sobre esse tema, mas que tem muito pouca coisa de verdade na literatura, apesar dele ser bastante importante. Mas tem uns artigos legais, vocês vão perceber. Essas semanas de redução de carga servem, então, para aliviar a fadiga depois de dias de sequências de treinos mais intensos. A redução do treino pode ser tanto uma redução do volume, como uma redução da intensidade ou de âmbito. Um irmão aí do deload, para quem treina, é o polimento, que do inglês é o tapering. Quem compete sabe o que é polimento ou tapering, que é quando a gente tira uma carga, seja volume, seja intensidade, normalmente um pouco dos dois, quando a gente tem uma competição, porque aí você objetiva ter um pico de performance. Então, em geral, quando a gente vai competir qualquer esporte, na semana anterior ou nas semanas anteriores, a gente diminui realmente o volume, fazendo aí o tal do polimento. Pausa aqui para explicar um conceito bem interessante de planejamento de treinamento físico, que são os conhecidos ciclos. Os treinadores, os profissionais de treinamento, de educação física, dividem em macro, micro e mesociclo. Vamos começar falando do macrociclo. O macrociclo é um plano de periodização que vai organizar o treino a longo prazo, bem longo. Pode ser um ano, é bem comum fazer ciclos, macrociclos anuais, mas pode ser mais do que isso, pode ser bianual, ou, por exemplo, pode ser um ciclo olímpico, para quem vai objetivar uma competição nas Olimpíadas. E aí tem uma duração de quatro anos. Aí temos os microciclos. O microciclo é a menor unidade de divisão de treinamento. Ela é composta, em geral, por alguns dias ou até quatro semanas. E tem também o mesociclo. Mesociclo é um conjunto de microciclos, ou seja, você agrupa bloquinhos menores para formar os mesociclos, e os mesociclos vão compor um macrociclo. Um mesociclo pode ter desde um microciclo até 12 microciclos. E aí os mesociclos têm diferentes objetivos e momentos. Então, por exemplo, tem um mesociclo que é o período de base, tem um período específico, tem um período pré-competitivo. Vai depender muito do esporte que você pratica e do teu objetivo. Então, o mesociclo tem fases do ano onde você busca objetivos diferentes. O deload, diferente do polimento, que em geral acontece após um final de sequência longa de treinamento, com o objetivo de chegar no seu melhor momento, para que aí você possa competir na sua melhor condição, o deload, na verdade, você vai fazer várias vezes ao longo de um mesociclo. E muitas vezes ao longo de um macrociclo. Objetivando manter um progresso, manter uma evolução ao longo de um treinamento. Aí eu trago um estudo que eu achei super interessante, foi publicado recentemente, em 2022, e que eu traduzi o título para vocês, porque olha que legal que é o título do artigo. Você não pode disparar outra bala até que tenha recarregado a arma. Percepções, práticas e experiências dos treinadores em relação ao deload para esportes de força e físicos. Esse é um estudo super completo, que buscou examinar a fundo essa semana leve em termos científicos. Eles fizeram uma pesquisa qualitativa exploratória para entender como é que os técnicos usam o deload na prática. Eles entrevistaram então 18 técnicos. Todos eles tinham pelo menos 3 anos de experiência e eram pelo menos nível nacional americano. 10 deles tinham doutorado, inclusive 3 eram atletas ou já tinham sido atletas de performance. Eu vou trazer então as respostas desses técnicos e obviamente junto às dicas Fala Lu. Então, a primeira questão é o quanto eu devo diminuir da minha carga de treinamento para fazer um deload correto? Essa foi a pergunta para os técnicos. E a resposta é depende. Então, e aí? Eu posso parar totalmente? Posso ficar uma semana sem fazer nada? Muito raramente isso é indicado. Em geral, isso só é indicado se você estiver doente ou se estiver impossibilitado de treinar, por exemplo, porque vai fazer uma viagem a trabalho e não consegue treinar a sua modalidade. Em geral, o que os técnicos recomendam é que você, inclusive, mantenha a frequência de treinos. Então, se você é uma pessoa que faz um treino específico da modalidade 5 vezes por semana, a ideia é que na semana do deload você mantenha essa frequência de 5 vezes por semana. Ou quem tem 3 treinos por semana mantém as 3 treinos. Você não tira nenhum dia de treino. Então, em geral, frequência mantida, mas com redução de carga. E a redução de carga, em geral, seria uma redução de volume e aí os técnicos recomendam uma redução de 30% a 50% e uma redução da intensidade. Então, vamos dar um exemplo com a corrida. Alguém que corre 50 km por semana. Na semana de deload, vai correr entre 25 a 35 km. E aí, por exemplo, num dia de tiro, ao invés de fazer 10 vezes 400, ela pode fazer só 5 vezes 400. Ou, por exemplo, se a parte de intensidade vai durar 3 minutos, pode fazer 2 minutos. Ou mudar até o tipo de estímulo. Ao invés de fazer tiro, faz um treino de Fertilec. Ou na musculação, por exemplo, ao invés de usar um treinamento em máquina, em equipamento, faz um treino de peso corporal. Muda o estímulo, você tá reduzindo carga. Segunda questão é, quando é que eu devo fazer a semana de deload? Aí os técnicos dividem em dois tipos de indicação. A programada e a reativa. Programada é quando você tem uma planilha de treinamento e essas semanas mais leves já estão prescritas ali na sua planilha. Seu técnico já considerou quando elas vão ocorrer. Em geral, elas ocorrem a cada 3 a 6 semanas de cargas de estímulo. Em compensação, a reativa é utilizada muito pelos técnicos que estão em contato direto com os atletas. Vale muito, por exemplo, para atletas profissionais que tenham o seu técnico ali presente fisicamente. E aí eles acompanham a evolução dia a dia. Eles usam um monte de métrica para avaliar o quanto o atleta tá cansado, tá desgastado, tá fadigado ou o quanto ele tá evoluindo. E aí ele vai medindo aí na balança para decidir qual é o momento quando há sinais de que o atleta precisa de descanso e aí ele inclui o deload no treinamento. Terceira questão é quanto tempo eu devo fazer de dias mais leves. A maioria dos técnicos recomendo de 5 a 7 dias. E aí eles chamam de um microciclo dentro de um mesociclo. Então seria um microciclo mais leve. Mas tem bastante variação em relação a essa quantidade de descanso. Pode ser até uma sessão de treino. Então o atleta só tira uma sessão num dia. Pode ser por exemplo um day off que um atleta que não fazia ele coloca um day off no domingo ou acrescentar um day off. Ou pode ser até uma duração de duas semanas. Mas em média de 5 a 7 dias. Vamos falar então agora por fim dos benefícios de fazer essa semana de deload. O primeiro deles é óbvio evitar o overtraining. Temos vídeo aqui no canal sobre overtraining vou deixar na descrição pra vocês e essa é uma técnica muito boa pra evitar overtraining. Segundo evitar lesão por sobrecarga. Terceiro melhorar a qualidade de sono fazer uma semana dormindo um pouco mais. Quarto restaurar seus estoques de glicogênio muscular você diminuiu a carga de treino recupera musculatura e glicogênio. Cinco aliviar o estresse ligamentar e aí vai diminuir a chance de lesão além de obviamente diminuir o estresse mental. Importante saber é que essa semana de deload não vai fazer com que você perca nada do seu condicionamento pelo contrário se ela for bem feita ela vai até aumentar o seu fitness e sua força. Aliás nessas semanas mais leves você pode aproveitar pra dar uma ajuda no seu corpo pra fazer com que ele se recupere melhor. Então é bem legal você fazer uma boa alimentação caprichar na ingesta de proteína e pode inclusive fazer uso de suplementos que vão ajudar a recuperação muscular. Um desses suplementos por exemplo é a carnitina. Tem um estudo com carne pur esse estudo foi publicado na revista Nutrients em 2021 que mostrou que suplementando com 3 gramas de tartarato de L-carnitina que é o carne pur por 5 semanas pessoas que fizeram o uso tiveram uma melhora significativa da recuperação da musculatura pós exercício teve uma diminuição da creatinocinase em 36.5% e uma diminuição da dor pós treino em 33%. O estudo mostrou também que quando comparado com o placebo esses atletas que receberam que usaram a carne pur tiveram uma melhora da força e da potência muscular fizeram os testes específicos e também uma redução de marcadores inflamatórios o carne pur é um suplemento que você pode acrescentar nessa fase de descanso e continuar fazendo uso e ela é produzida pela nossa parceira Lonsa que é uma multinacional suíça que agora está aqui com a gente no canal e eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo tem umas pessoas que estão bem acostumadas com gráficos por exemplo que tem no Strava ou no Training Peaks que mostram esses correspondentes aí do fitness e da fadiga quem está acostumado obviamente os técnicos em sua maioria sabe que quando a gente tem fadiga muito alta independente do fitness estar alto é um problema e a gente sabe que o fitness aumenta cronicamente ou seja a gente precisa de várias semanas de treinamento para ir aumentando o nosso condicionamento isso não é algo que acontece rápido em compensação a fadiga ela é muito aguda ela aumenta muito rápido então a gente sabe que se a gente faz um treino hoje muito longo e muito intenso a nossa fadiga amanhã vai estar muito alta portanto esse equilíbrio entre estímulo entre carga e descanso é fundamental e esse é o grande segredo dos bons técnicos dos profissionais que em geral são quem vai te orientar de forma mais precisa em relação a descanso aqui eu trago então algumas considerações finais sobre descanso mesmo se você segue uma planilha e tem aquilo programado eu acho que dá para individualizar não é todo mundo que tem a sorte de ter um técnico presente alguém como um profissional você conhece o corpo melhor do que ninguém e você está se sentindo mal, cansado não está evoluindo é legal se você tiver alguém, um treinador com quem você possa conversar conversar para colocar um off mas se você não tiver você segue uma planilha online você pode fazer essa decisão de diminuir um pouco a carga diminuir um pouco o volume para se recuperar e voltar a treinar bem é importante considerar variações individuais a gente sabe que a vida do atleta amador não é só treino pelo contrário a gente tem problema de sono às vezes problema familiar semana que não consegue se alimentar bem tem algum problema de trabalho estresse carga emocional tudo isso impacta na carga e como isso impacta na carga você pode ter um prejuízo na sua evolução então se cuidem treinem bem de forma saudável porque isso vai fazer com que você consiga treinar por muito tempo e seguir sempre evoluindo é isso aí agradecendo nossos apoiadores Lonza Leach Trilo Ficus Fit Dobro Probiótica e Plant Power Mizbri